Eu acabei de ter a primeira experiência aqui, ó, no Neto. Cara, muito louco, né? Nunca fiz mercado fora sozinho. Alain! E... muito bom. Olha que linda essa vista! Eu nunca vi isso. Parece muito Gramada. O Gramada que deu certo. Super! E é tudo assim. Olha aqui. Todo lugar é assim. Aqui é o mercado super central. Ai, é louco. Querendo passar pelo mato? Eu vou nem passar por aqui. Vou fazer a Fino. Gente, o cara falou comigo super rápido no mercado. Mas eu entendi que ele quis passar o valor. E aí, na... Super fácil fazer mercado, gente. Gente, e montanhas ali, ó. Eu vi na internet. Mas é tão feio na internet. Aqui é muito mais lindo vendo. Vocês vêm no Google, não. Porque é muito feio do Google. Eu vou no shopping. Eu lembro que o carro, pra chegar... Aqui é onde eu tenho que subir. Aí eu vou só reto. Eu chego em casa. Aqui, ó. Vou até gravar pra mim não me perder. E... Ó, as abelhas, os bichos, você não vaza. Você pode chutar que eles não vazam. Eu acabei de sair do mercado. Aqui do lado. Eu tinha ido no Neto. Aí eu fui em um outro que é bem melhor. Tipo, mais organizado. Parece o Pão de Açúcar. Mas ele tem o mesmo preço do Neto. E o Neto, eu não gostei muito não. Agora tá pra baixo, o Neto. Aí eu tô andando aqui, ó. Encontrei uma pracinha gracinha. Ó. Gente, sempre tem um cantinho do zoado, né? Olha aqui, ó. Olha a abelha. Gente, as abelhas aqui, elas são agressivas, viu? Vou vazar já. É... E olha aqui que graça. Gente, é tudo igual as casas. Gracinha. Gente, sabe o que parece? Parece muito gramado. Ainda bem que eu tinha ido pra gramado, pra comparar, né? Ó. Minha, eu tô com a mochila aqui. Foi tudo eu trazer essa mochila? Eu não ia trazer? Imagina. Não tem nem sacola? Eu não vi vendendo sacola. Coisas que eu tô percebendo, até no mercado, pra ver que não é difícil. É que assim, às vezes tá escrito. Mas ó, vou vendo essa placa aqui, aqui perto do mercado. Aí aqui, ó. Você vai ver, você vai entender um pouquinho. Você vai olhar a figura, você vai entender um pouquinho. Aí tem aqui, ó. A metragem e tem os lugares. Provavelmente é pra vender. Aí você olha o preço, aí você vai entender que é pra vender mesmo, ó. 20... 265... 1000... Euros. Uma casa. E aí tem todas as informações, biriri, barulá. Só que assim, é um lugar lindo, né, gata? Rua. Aí você anda, 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 anda. Não tem ninguém aí na rua. Fico um pouco desesperada. Ó, os bofos moram ali do lado. Abafo, não vou nem filmar. Subindo aqui ainda, de cara com a igreja. É a única igreja da cidade. Da meio-dia ela toca, tá querida? Gente, não dá pra entender. Aqueles símbolos ali, ó. Será que eu vou dar uma andada? Acho que eu vou dar uma andada ali. Sabe qual a sensação que eu tenho de ficar andando muito, de me perder? Não quero. Ai, é lindo. E lá atrás tem um cemitério, gata. E é lavado. É lindo. Ai, que sensação diferente. O cheiro tá aqui diferente, sabia? E a sensação de sol estar sozinha é mais diferente ainda. Você não encontra nada, nem ninguém. Ai. Ai, que gracinha a igreja, gente. Mas eu vou te falar, também acho que é o único ponto turístico que você tem aqui, viu? Porque é igreja e ao redor só tem casa. Casa, 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 casa. Aqui é uma cidade bem, ó. Tudo igual, gente. As casas são todas iguais, padronizadas. Você encontra poucas pessoas na rua. As que eu encontrei também, morri de vergonha. Elas cumprimentam, sabe? As pessoas bem educadas. Foi minha sensação no mercado, tá? O preço do mercado do Brasil. Verdade de coisas. Mas assim, são coisas assim, principais. Não tem boberol, entendeu? Na parte de doce, parecidíssimo com o do Brasil. Tem uma coisa ou outra que eu vi que é diferente e tal. Mas não me deu vontade de comprar. Ah, eu acho que... Eu tô na cidade pequena. Olha que graça. Se fosse no Brasil, isso aqui tava tudo sujo. As coisas estavam todas sujas. Isso tem carro bom, só tem coisa boa aqui, né, meu amor? Não tem... Não tem guarda. Não vi guarda aqui. Não achei nada barato. Eu achei o mesmo preço igual do Brasil. Assim, se não era igual, era um valor, assim, centavos mais barato. Olha que real. Não tem ninguém. Dá até vergonha de subir. Porque, certeza, se você for subir, a gente vê na janela você vai ser o alvo. Amei fazer mercado, viu? Principalmente porque o dinheiro não era meu. Mentira, então foi. Eu gastei 30 euros, vai. Uma situação que aconteceu muito difícil, tá? É, tomar cuidado com isso. Eu tava sem os 20 centavos. 20 centos, né? De euro. Então, eu não consegui pegar o carrinho de primeiro. Tive que colocar as coisas na mão. Porque eu não sei pedir troco. Eu não sei pedir pra trocar o dinheiro. E eu tô sem internet na rua. Eu tô sem o chip. Ai, meu Deus. A igreja tocando. Bom, foi por aqui que eu vim, ó. Ó, eu tô aqui. Eu lembro dessa bandeira que eu passei por aqui. É um fonte de referência. E aqui, esse lugar aqui no mapa. Zoom Albert. É Zoom Albert. Só que, ó, tá escrito diferente. Você não vai entender. Não, no Google tá escrito Zoom Albert. Mas aqui, você vai ler aquilo, você não vai entender nada. Bom, toma cuidado, viu, galera. Você tem que ter internet, gata. Você vai ter que ter internet. E vai ter que ter os 20 centavos pra poder pegar o carrinho. Eu não tinha, eu não peguei. Eu coloquei tudo na mão. Ai, vamos ver essa parte daqui. Acho que aqui é um brechó. Ai, não gostei de nenhum. É que é uma rua de... De comércio mesmo. E que é isso? Não tenho a menor ideia. Ah, louca. Eu vi que essa rua daqui lá no mapa era a única que era curvada pra baixo. E eu sabia que eu tinha que botar pra reta. Tudo reto. Olha o carro diferente. Passada. Tocar nas coisas de ver, filmar as coisas do povo não gostar. Toma cuidado, né, Bi? Ó, bro. Cidade pequena, mas tá sempre crescendo, querida. Ou tá reparando, né, louca? Olha essa visão. Passada. Gente, o lugar é lindo. Lindo, 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 lindo. Bicho, e o babado é assim, né? Bom, perfeita da Europa. Você tá andando de princesa na rua, ninguém vai mexer com você. Apesar que aqui não tem nem ninguém na rua, né? Então, você não vê ninguém na janela, você não vê lugar nenhum. Você vê um ou outro saindo de casa e entrando de casa. É rápido, tá? Não fica muito tempo fora, não. E é a rua onde eu moro. Aqui tem umas casas. Aí entra essa rua aqui cheia de mato. Olha aqui. Se fosse no Brasil, eu já tava com medo de entrar, né? Ali não tem nada. Aí, eu sigo aqui reto, gata. Eu tô em casa. É a primeira casa. Depois do... É a primeira casa. Mora ali. Linda. Tem um hotelzinho, um monte de mato. E ali já é a minha casa. Essa parte aqui desse hotel, Atrás dessa parte, É o meu quintal. Cheguei. É isso. Nossa, gente. Deixa eu descobrir. Nem entrei aqui pra ver. Ai, eu morri. Lenha. Pra elas. E... Aqui tem uma puta aranha. E acabou. Que vergonha. Difícil você organizar a compra numa casa que não é a sua, né? Independente se é luxuosa ou não. Deixa eu dar um ressalvo na minha. No meu pouquinho de flores que eu ganhei, gente. Meu sonho era receber flores. Ó, situação. Uma das coisas que eu pensei muito em comprar aqui, Logo que eu queria chegar, Era arroz. Porque eles não comem arroz aqui, gente. Eles não comem. Eu não vejo ninguém comendo arroz, ouviu? Mas isso aqui, eu acabei de traduzir. Tá escrito. Tá escrito. Tá escrito. Vem no saquinho. Qualidade máxima. Aí tem um tempo aqui, ó. 16 a 18 minutos. Eu não fiz ainda. Mas eu tô pensando em fazer como no Brasil, sabe? E tem uma imagem aqui e tal. Eu acho que não é difícil. Pra quem tá com medo de não achar arroz, Esse mercado aqui nessa cidade, Que é uma cidade pequena. Eu encontrei mega fácil. Muito fácil. Assim, tava lá na prateleira, No ponto certo. Porque a gente que é brasileiro, A gente adora o arroz, né? Assim, o feijão eu até deixo passar. Mas o arroz... Eu vou tomar meu colio vitamínico, Porque zinco vai precisar. Meu terceiro dia daqui, Na Alemanha, E... Nossa, gente. É muito louco. Eu vou falar pra vocês já já, A minha sensação. Mas olha que... É essa, ó. Ai, gente. Eu fiz ontem um frango temperado, E eu não sei... Aqui eles não tem panela de pressão, Eu faço normalmente na panela de pressão. Então, assim, eu nunca fiz isso. Na... Aqui nessa panela. Nesse forno. Eu acho que eu tenho que deixar isso aqui. Isso aqui vai... Vai a galinha. Gente, tudo enrolado. Tudo enrolado. Tudo enrolado. Não tô podendo mais falar português. Ó, português. Eu... Eu tô falando muito inglês aqui. E é muito louco, porque... Eu não falo inglês. Gente, eu não falo inglês. Eu não falo. Eu falo pouquíssimo inglês. É nada. E... Tudo enrolado. Não é tão bom. Alemão, nada, nada, nada. E eu entendo muito alemão. Engraçado isso, né? Isso tá ficando fresco. Olha que lindo. Eu acho que isso aqui é um bolo. Não é pão. Ele me disse que é um pão. Mas eu acho que não é pão isso. Ó. Corta aqui. Vou cortar pão. Tomara que eu não tenha gosto de panetone. Não gosto de panetone. Bem suave. Bem suave o gosto. Tem uma castanha em cima. Tem... Realmente tem... Fruta seca. Cristalizada. Não tem gosto de panetone. Não tem gosto de torta. Não tem gosto de torta. Bem suave. Nada muito... Muito saboroso. Mas bem gostoso. É importante falar. Você sente o seu rosto todo cheio de sabor. E isso faz toda a diferença no doce. Ele não tá cheio de açúcar. Ele tem gosto. De doce gostoso. Não é aquele doce que te... Nossa. Prende. Dei uma explorada hoje aqui. Aqui embaixo tem um parque. Aqui atrás já é um mercado. Eu vim por outra rua. Gente. Quase não tem ninguém na rua. E não tem táxi. Não tem Uber. Eu vim em um ônibus hoje. Eles passam de meia e meia hora. O nome dos lugares é... Não sei onde que é. Eu tô andando aqui, ó. Com o mercado... Fui no mercado. Comprei batata. E... Tomate. E hoje... É o primeiro dia que eu tô falando tudo enrolado português. Porque eu tô falando mais inglês aqui. E é isso. A igreja... Se vocês forem procurar Herschard na internet, a igreja é bem evidenciada. E acho que pra mim vai ser o ponto de... De referência. Porque... Chegando na igreja, é uma rua reta pra minha casa. E a minha casa fica aqui atrás. E gente, não tem ninguém na rua assim. Aqui embaixo, eu desci um pouquinho. Realmente tem algumas pessoas e tal. Mas são bem poucas. Crianças por férias. E... Bom, eu tô com um maluco aqui bem brasileiro. Com o meu chinelo do Brasil. Porque... Ai, gente. Desculpa. Eu vou ter que usar minha roupa, né? Meu costume. Eu percebi que as pessoas estranham um pouco, eu acho. E... Às vezes eu não me... Não liga. Mas eu que tô estranhando. Mas é isso. Não tem ninguém. Nada. Tasma. Eu acho que... Eu tenho a impressão, que parece, sabe? Que as pessoas estão todo mundo olhando... E uma coisa que eu pesquisei, é que no domingo eles realmente não saem de casa. Mas aqui, ó. Acho que se eles não saem no domingo de casa, eles não saem nunca mais. Porque assim, nem durante a semana, nem o comércio funciona aqui. Tem um monte de banco. Ó, tá fechado. Eu não sei se é porque é horário de almoço. E... Mas não tem nada. Tô sozinho. Aí você vê alguém, assim... Correndo pra dentro de algum carro. Correndo pra dentro de algum local. Salão de beleza. Também tem dois. Bem perto um do outro. Um daqui. Outro lá na frente. Eles usam o L'Oreal. Bem básico. Vou mostrar pra vocês o horário daqui. O dia. E a temperatura. Bem importante. Mas a sensação térmica aqui é diferente. Aqui é um banco. Eu acho que... Sim, é um banco. A entrada é bem parecida. A temperatura aqui é diferente. A sensação térmica. Você tá no sol. É um sol bem fresco. E você tá no... Na sombra. É frio. É frio. Não é... Não dá pra você ficar muito tempo na sombra. Porque... Eu acho que você vai ficar com muito frio. Ó. Eu passei agora na sombra. Como eu tô arrepiado. Eu acho que é... É estranho. É estranho. É bem fresco, eu acho. Tudo. Tudo é fresco. Fresco, fresco, fresco. E como eu tô acostumado. Eu sou brasileiro. Tô acostumado com temperaturas. Ou quente. Ou fria. Não tá nunca fresco. Fresco talvez na praia. Mas... Aqui na sombra... É nessa época do ano. No mês de julho. É bem fresco. Bem frio. Aqui é uma rua principal. Tem cruzamento. Ali... É uma rua principal. É minha rua. É aqui. Uma graça. Eu acho que é uma das casas mais lindas que tem aqui. Porque... Não vi terraça em nenhuma outra. É... Tem natureza. Olha isso. Olha isso. Ali do lado não tem vizinhos. Os vizinhos ficam lá atrás. E ali da frente tem um cemitério. Então não tem muitas coisas. O cemitério é super calmo. Isso é meu primeiro... ...lunch aqui.